olá meus amigos bem vindos ao canal almas adventure com paulo alma e cabine almas hoje viemos aqui ao chelos café tomar um pequeno almoço britânico tipicamente há mais de 40 anos que ele existe há mais de 40 anos que ele existe esse nome de referência para todo mundo muitas pessoas de todo lado vêm aqui tomar o almoço que é muito bom todos os vistos e aqui temos o nosso pequeno almoço caso meus amigos está aí a perguntar assim então mas aí a esforrenta porque é que só comeste um pequeno almoço partilharam entre dois olá meus amigos bem vindos ao canal almas adventure com paulo almas e kevin almas e hoje vamos comer o típico pequeno almoço britânico aqui na chelos café fish and chips seja peixe batatas é o outro já existe há mais de 40 anos nós temos vários vídeos por todo lado do mundo já são mais de 200 vídeos eu vou deixar aqui o chelos café tomar o nosso pequeno almoço o inglês breakfast no chelos café ok é o primeiro tempo hoje na U.K. e nós recomendamos outras vídeos que servem muito há um bom buraco inglês então nós vamos para para... do inglês? não, não só por um buraco tak, qualquer joão? O que? 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 Vamos aqui provar dois sumos de laranja e o típico English breakfast aqui nesta senhora, mas Sheila, que há mais de 40 anos, serve aqui, é da puta referência aqui em Londres, com um bom pequeno almoço educamente britânico. Você é Sheila ou não? Não, estou trabalhando em Sheila Dine. Ah, Sheila Dine. É um longo tempo agora, muito longo. Ora, o nosso menino já chegou, como estou aqui a ver. Ah, não, não. Vamos lá provar aqui o nosso suminho. Saba é natural. Esse está muito. Está muito bom. Está muito bom. Escumei da laranja. Está um bocadinho ácido. Mas está muito bom. é muito bom é a pele duro sempre clientes estão a ver todo o lado do mundo vem aqui clientes provar e aqui temos o nosso pequeno almoço o inglês para fazer a vida pão com manteiga o estrelado uma outra salsicha isto aqui não sei o que é deve ser peixe o que é isto aqui em baixo carne e mais qualquer coisa que deve ser peixe também e o que é o feijãozinho de consuminho, garanja para provar isto aqui hum, está a estar disso acho que é peixe frito muito bom vou levar aqui também a carne sem conseguir tirar só com uma mão mas está-se a desfazer, a gente está a desfazer muito bom estreladíssimo, entorradinho está a estar ali na boca dois ovinhos e o feijãozinho com os beans excelente está maravilhoso está muito bom é batata é batata é uma batatinha já sou uma hora é batata G koska é batata em globado em imágenes inglês b화를 10 plumes m 20 Ok, R$20. Do you like card payment? Sim, card payment. Um breakfast. Um breakfast and two oranges. Sim. To this way, sim. Muito obrigado. Tudo bem, senhor? Tudo bem, muito bem. Obrigado. Eu vou fazer o remate do vídeo ali fora. Então, este aqui foi o English Breakfast. Aqui na Sheila. Café. É um café. Se quer um e-mail dela é este. Info arroba Sheila's ponto café. Ponto de referência há mais de 40 anos. O pequeno almoço foi muito bom. Realmente vale a pena. Olha ali. Aquela torre. Engraçado. Agora vamos para a Paddingtona. E vamos ver mais uns museus. Museu da Cera. Vamos ver agora neste momento. Então, continuo por aí. Espero que tenham gostado deste pequeno almoço. E até já. Então o pequeno almoço foi 22 euros. Ou seja, foi 10 pounds. 10 pounds o pequeno almoço. E o restante de 2 sumas de laranja. Foi outros 10. Então Kevin, o que é que achaste do pequeno almoço? Devias ter comer aquele pequeno almoço todos os dias? Não. Não, então. É forte? Até um pequeno almoço reforçado. Resforçado? Praticamente o almoço. E tu o que é que gostaste mais do pequeno almoço? O que é que estava melhor? Beans. Os beans? Os fujões que estavam bons? Ah, os beans estavam bons. E o capãozinho? Também. O pão também estava bom? Francisca é que não gostaste muito, não foi? Hum, sim. Nem da batata. Nem da bateta. O que é que é uma coisa chamar aquilo? Yep. Recomendarias este café? Como é que foi a primeira vez por baixo? Como é que não sabe muito bem como é que são os outros? Temos de provar outras coisas. Agora só falta o fish and chips. Sabes que é isso? Noutra altura, noutro lugar. Então vamos lá, hein? Aqui trabalharem. Próxima aventura. Vamos nós. James e St. John's. Church of England. Primary School. Vincenti. Então vamos lá. Caso os meus amigos estarem a perguntar assim. Então, não sei se forreta porque é que só comeste um pequeno almoço? Partilharam entre dois. Porque aquilo é um pequeno almoço reforçado. E nós portugueses não estamos habituos a dizer atento a comida logo de manhã. Nós só comemos coisas mais leves. Principalmente ele também come coisas mais leves. Não é um caso se forreta os meus amigos. Então já vem a casa já desamava. Foi só um pequeno almoço para dividirmos. Pronto. Porque aquilo é... Só com aquele pequeno que ia comer já tu... Enfim. Bem cheinho. Como é Kevin? Ficaste bem? Ficaste bem? Ficaste bem. Aguentas até que horas? Tem que comer. Até à tarde. Até à tarde? Boa! Sempre subiu de alguma coisa. Vamos lá para a Estação de Paddington. Paris. Torre Eiffel. Paulo. Luf. Bienvenuto à Veneza. Encontramos-te no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlangas.